Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago para vocês mais um produto que você pode estar adquirindo aqui na Ruzan Parafusos e Ferramentas, mas antes se inscreve no nosso canal, curta, comenta e compartilha para mais pessoas estarem conhecendo a Ruzan Parafusos e Ferramentas e se você quiser adquirir esse produto com desconto especial vou deixar o link aqui abaixo e se você tiver alguma dúvida vou deixar também o nosso WhatsApp. Esse aqui é o medidor de distância da Worker com capacidade de 999,9 metros, tá? Ele é indicado para superfícies planas, tá bom pessoal? E eu vou mostrar um pouquinho das características dele. Ele tem três níveis de altura, tá? Vou mostrar aqui aberto para vocês verem. Aqui o cabo dele é em alumínio e em borrachado, que vocês podem estar verificando também. Ele tem quatro dígitos também, tá? Vou mostrar aqui o dígito para vocês, tá? A telinha de dígito e também um botãozinho aqui para vocês estarem zerando. E a rodinha é emborrachada e super resistente e firme. Esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.